Bem-vindo, Léo! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 24 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Olá, querido Léo! Hoje é um dia para acolher a mudança e abraçar sua capacidade única de evoluir. O universo está guiando você suavemente para novas experiências e aprendizados, e é crucial que você ouça esses chamados internos sutis. Há uma necessidade palpável de se desapegar de velhas crenças e padrões que não lhes servem mais, abrindo espaço para novas energias e oportunidades. Este momento da sua vida está repleto de potencial para um crescimento pessoal significativo. Considere aprender uma nova habilidade ou aprofundar-se em um campo de interesse que sempre o fascinou. Esta aprendizagem não só irá enriquecê-lo pessoalmente, mas também poderá abrir novas portas na sua vida profissional e espiritual. Além disso, o dia de hoje pode apresentar desafios que o empurrem para fora da sua zona de conforto. Você pode sentir alguma resistência interna, um medo nascido da incerteza. Lembre-se, Léo, que a mudança é a única constante e abraçá-la com coragem fortalece você e o prepara para o que está por vir. Mantenha seu coração aberto e sua mente disposta a explorar o desconhecido. A introspecção também desempenha um papel crucial hoje. Reserve um momento para refletir sobre as áreas da sua vida nas quais você sente que está sendo impedido por crenças ultrapassadas. A meditação pode ser uma ferramenta poderosa para acalmar sua mente e permitir que você se sintonize mais profundamente com seus verdadeiros desejos e aspirações. Ouça essa voz interior e deixe-se guiar pela sua intuição, que está especialmente forte neste momento. Finalmente, é um bom dia para fortalecer o relacionamento com outras pessoas. Seja profissionalmente ou pessoalmente, sua capacidade de se conectar com outras pessoas pode ser especialmente eficaz agora. Use seu charme e cordialidade naturais para cultivar conexões significativas. Lembre-se, Leão, cada dia traz consigo uma oportunidade de crescimento e renovação. Hoje não é diferente. Abrace a mudança, aprenda algo novo e mantenha seu coração e mente abertos às infinitas possibilidades ao seu redor. Brilhe com todo o seu esplendor, Leão, porque o universo tem grandes planos para você. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia. O as de espadas. Esta carta aparece como um símbolo poderoso de clareza mental e tomada de decisões. Hoje é um dia para você cortar tudo o que não te serve mais. Pode ser uma atitude, um relacionamento ou até mesmo velhos hábitos que estagnam o seu crescimento. O as de espadas convida você a ser decisivo e a usar sua acuidade mental para traçar um caminho claro a seguir. A clareza que esta carta oferece permitirá que você veja a verdade e enfrente os desafios com a mente clara. A influência. O rei de copas. Junto com as de espadas, o rei de copas sugere que a emotividade e a compaixão também desempenharão um papel crucial hoje. Esta carta representa uma pessoa de influência em sua vida, alguém que oferece sabedoria e apoio emocional. Pode ser um conselheiro, um amigo próximo ou uma pessoa querida cuja intuição e compreensão emocional ajudarão a equilibrar suas decisões lógicas com considerações sinceras. O equilíbrio entre mente e emoção é fundamental hoje. Desafio do dia. Dois diários. Invertidos. O dois diários parece invertido, sugerindo conflito ou indecisão que pode estar impedindo você. Você pode se encontrar em um ponto de estagnação, duvidando de qual direção tomar. Este bloqueio pode estar relacionado a uma escolha difícil que você precisa fazer. É o momento de avaliar onde você está cedendo demais e onde precisa ser mais firme. A mensagem aqui é buscar o equilíbrio e não deixar que a indecisão o impeça de seguir em frente. Dica, oito de paus. O oito de paus indica que em breve as coisas começarão a andar em um ritmo mais rápido. Se você estava esperando por sinais ou pelo momento certo para agir, esta carta lhe garante que o impulso está chegando. Prepare-se para uma série de eventos e oportunidades rápidas. É crucial manter a comunicação aberta e ser proativo. As decisões que você toma agora podem ter resultados rápidos e eficazes, então aproveite essa energia para impulsioná-lo adiante. Em resumo, Leão, sua leitura de tarô hoje o convida a empregar clareza e determinação com o as de espadas, ao mesmo tempo que equilibra suas emoções com a sabedoria do rei de copas. Enfrente as indecisões reveladas pelo dois de ares invertido e prepare-se para a aceleração prometida pelo oito de paus. Hoje, mais do que nunca, você tem a oportunidade de esclarecer o seu caminho e seguir em frente com confiança e apoio emocional. Mantenha sua mente clara e seu coração aberto. O caminho à sua frente está aberto para grandes avanços. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Neste dia, Leão, seu foco deve estar em reconhecer oportunidades financeiras que podem não ser óbvias à primeira vista. É um excelente momento para repensar suas estratégias de investimento e considerar novas maneiras de aumentar seu patrimônio. Reflita sobre como você pode se libertar das limitações financeiras autoimpostas e abrir sua mente para possibilidades inovadoras. A sorte hoje pode vir na forma de conselhos valiosos ou informações cruciais que chegam na hora certa. O universo também está preparado para lhe revelar novos caminhos que podem levar a melhorias em sua situação financeira. No entanto, a chave é a sua vontade de se adaptar e aprender. Seja proativo e procure ativamente maneiras de melhorar suas finanças. Lembre-se de que muitas vezes a sorte chega para quem está preparado. Aproveite todas as oportunidades de networking ou colaboração, pois elas podem abrir portas para o sucesso financeiro. Alguém com uma nova perspectiva pode lhe oferecer o impulso necessário para dar o próximo passo crucial em seu crescimento financeiro. Fique de olho também nos gastos impulsivos. Hoje, mais do que nunca, é importante que você administre seus recursos com sabedoria e cautela. Priorize investimentos e despesas que ofereçam um retorno substancial ou contribuam para o seu crescimento a longo prazo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 24 de abril são 6, 44, 12, 50, 28, 37. Amor diário. Na esfera amorosa, leão, hoje é um dia para cultivar a paciência e a compreensão nos seus relacionamentos. Se vocês estão em um relacionamento, procurem maneiras de fortalecer seu vínculo, talvez aprendendo algo novo juntos ou simplesmente passando mais tempo de qualidade. A comunicação honesta e aberta será sua melhor aliada para resolver qualquer desacordo que surja. Para os solteiros, a aura de confiança e calor que você irradia naturalmente está em alta. É um ótimo momento para socializar e conhecer novas pessoas. No entanto, certifique-se de que suas novas conexões reflitam verdadeiramente o que você procura em um parceiro. Ouça seu coração e sua intuição, eles saberão como orientá-lo. Lembre-se de que o amor também envolve autodescoberta e crescimento pessoal. Reflita sobre o que você realmente deseja em um relacionamento e como pode ser um parceiro melhor. Essa autoanálise pode abrir portas para relacionamentos mais profundos e significativos. Para aqueles que estão em relacionamentos complicados, considere se você está se apegando a crenças ou expectativas que não servem mais ao seu bem-estar emocional. Talvez seja hora de fazer algumas mudanças difíceis, mas necessárias, para encontrar paz e felicidade. No trabalho Hoje o seu local de trabalho pode ser um terreno fértil para novas ideias e projetos. Não hesite em tomar a iniciativa e propor os seus planos inovadores. É provável que chamem a atenção das pessoas certas. Sua energia e entusiasmo para aprender coisas novas ficarão evidentes e ajudarão você a se destacar. Se você está em fase de transição de carreira, agora é a hora de considerar todas as opções disponíveis. Talvez uma mudança de carreira ou uma melhoria em suas habilidades possam impulsioná-lo. A educação continuada pode ser particularmente benéfica, por isso considere cursos ou workshops que enriqueçam o seu perfil profissional. A colaboração é fundamental hoje. Trabalhar em equipe não só aumentará sua produtividade, mas também oferecerá novas perspectivas que poderão melhorar sua abordagem de trabalho. Ouça ativamente e valorize as contribuições de seus colegas. Mantenha uma atitude positiva e aberta a mudanças. O trabalho árduo combinado com uma disposição flexível o ajudará a superar qualquer desafio que surge em sua carreira. Lembre-se de que cada obstáculo é uma oportunidade de aprender e crescer. Saúde Em relação à sua saúde, Leão, hoje é fundamental que você foque no equilíbrio e no bem-estar integral. Certifique-se de cuidar de sua mente e de seu corpo. Atividades que estimulam o relaxamento e a redução do estresse, como yoga ou meditação, podem ser extremamente benéficas. A dieta também desempenha um papel importante em como você se sente. Opte por alimentos nutritivos que o energizem em vez de deixá-lo letárgico. Considere incorporar mais frutas e vegetais frescos em sua dieta e mantenha-se hidratado durante todo o dia. Não ignore a importância do descanso. Certifique-se de ter um sono reparador o suficiente todas as noites. Se você está se privando de sono, tente ajustar sua programação para permitir mais tempo de descanso. Seu corpo e mente vão agradecer. Por fim, não subestime o poder de uma caminhada ao ar livre ou de qualquer atividade que o conecte com a natureza. Esses momentos não apenas revitalizam o corpo, mas também limpam a mente e refrescam o espírito. Família e amigos Este dia convida você a fortalecer os laços familiares. Inicie conversas honestas que possam resolver antigas tensões ou mal-entendidos. É um ótimo momento para mostrar apreço e carinho aos seus entes queridos, talvez através de um ato de serviço ou simplesmente passando bons momentos juntos. Se houve distância ou frieza num relacionamento familiar, considere dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Às vezes, um simples gesto de abertura pode iniciar o caminho para a cura e a compreensão mútua. Para quem tem filhos, envolva-se mais em suas atividades e interesses. Sua presença e apoio podem significar muito para eles e fortalecer seu vínculo. Ouça ativamente e mostre interesse genuíno em suas vidas. Lembre-se de que a família também inclui os amigos próximos que você considera como tal. Não hesite em estender seu círculo de apoio e carinho às pessoas que estiveram com você nos momentos bons e ruins. Compatibilidade Hoje, Leão, você encontrará uma conexão especial com os signos de Ares e Sagitário. Esses signos de fogo compartilham seu entusiasmo e vitalidade, tornando qualquer interação dinâmica e estimulante. Juntos, vocês podem explorar novas ideias e aventuras com grande entusiasmo. No entanto, você também pode se beneficiar da estabilidade e praticidade de um touro ou de um virgem. Esses signos de terra podem ajudá-lo a manter os pés no chão e planejar de forma mais estratégica, equilibrando seu impulso natural de ação rápida. Em relacionamentos mais íntimos ou comerciais, um escorpião pode revelar-se um aliado poderoso. A intensidade e profundidade de escorpião complementam a sua paixão e carisma, permitindo relacionamentos profundos e produtivos. Considere também a energia equilibrada de Libra, que pode ajudá-lo a ver as situações de múltiplas perspectivas e a melhorar suas relações interpessoais graças à sua diplomacia natural. Sua cor dá sorte hoje. Ouro é a sua cor hoje, Léo. Esta cor não apenas destaca sua natureza majestosa e confiante, mas também atrai energia positiva e sucesso ao seu redor. Use-o com orgulho e deixe-o inspirar você a alcançar a grandeza em todas as suas atividades. A frase do dia. A mudança é sua aliada, não sua inimiga. Abrace o desconhecido com coragem e observe as maravilhas se desenrolarem ao seu redor. Esta citação lembra que a mudança é inevitável e, quando abordada com uma atitude positiva e aberta, pode levar a experiências e resultados incrivelmente enriquecedores. Deixe que esta ideia o guie ao longo do dia e o inspire a enfrentar qualquer desafio com confiança e otimismo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!